... Achou espaço, segue para tabelar, o chute saiu travado, pedido de falta, para cima do Brenner. Vem o Atlético para o seu jogo, de contra-golpe. Bate aqui no gramado do Alonso de Carvalho Braga. E para tabelar, o chute saiu travado, pedido de falta, para cima do Brenner. Campo de ataque, não passou, subiu, brigou para ali, ainda sobra, é do comercial. No bolo ali no meio campo, olha o comercial, boa jogada, se passar é perigo, vem o Parra, vai bater, Parra! O time do Atlético tenta recompor-se, chega em Lucas Firmino, que bate com o perigo! Toma a distância para a cobrança, o Lucas Firmino, perna à esquerda. O braço é fechadinha, vai direta, Bento! Tem o time do comercial no contra-golpe, bola trabalhada com o Zé Andrade, para o Michel, para o, aliás, para o Leonay. Na esquerda, Parra levantou, contra-golpe de Ribeirão Preto. 0x0 ao placar do jogo, Zé Andrade tenta fazer a parede por ali, chegam dois marcadores, mesmo assim ele fica com a bola. Toque mais atrás para o Vinícius, Parra! A Ademir está pedindo, vai ter dado aí, Ademir, chuta para o gol! Vem o Douglas, faz a inversão de bola, lá na esquerda, para o Parra, fez o domínio. Bola, campo defensivo, tenta sair, está sendo bem marcado, bem postado a equipe do comercial aqui no seu campo de defesa. Taliari não conseguiu o domínio. Bola, volta para o campo de retaguarda. Levou o Rapa ali por baixo.